E começa agora mais um Giro da Beleza. E o Giro da Beleza vai falar sobre uma das coisas que mais me pedem nas minhas redes sociais. As franjas. As franjas, exatamente isso. Hoje vamos estar viajando por esse mundo de pequenos cortes que fazem uma mudança radical no seu rosto. As franjas, elas são utilizadas para construir formas de aumentar e diminuir o rosto. E se você deseja fazer uma franja, vocês têm que começar a pensar em algumas coisas antes de decidir como vai ser essa tesourada. Certo? Primeira coisa que você tem que entender. Franja, ela é caída na testa. E se ela é caída na testa, você tem que ter um nascimento de cabelo que venha para a testa. Então, se você resolveu que quer fazer uma franja e você tem redemoinho na frente, lembre-se, isso não favorece a uma franja. Se você deseja uma franja caída, aquelas franjas mais retas, aquelas franjas que fecham mais o rosto, se você tem redemoinho, não é o resultado que você vai conseguir. E se você não vai conseguir esse resultado, não tente, porque vai ficar feio. A franja, ela pode construir um formato de rosto, aonde você fique com o visual perfeito, mas ela também pode destruir o seu visual. Então, pense bem antes de decidir qual você vai querer fazer. Sempre que se fala em franja, se pensa em ganhar mais estilo. E realmente, as franjas bem feitas e principalmente harmoniosas com o seu formato de rosto vão conseguir exatamente isso, estilo. Certo? Então, primeira coisa que você tem que decidir. Existem vários tipos de franja. Existem franjas retas, existem franjas laterais, existem franjas desfiadas, existem aquelas franjas mais leves, ok? Então, para que você defina qual vai encaixar melhor com o seu rosto, primeiro, veja se você tem o bendito redemoinho que eu falei. Se você tiver o redemoinho, sempre que as franjas forem feitas, são que ser franjas laterais. Por quê? Seguindo o nascimento do cabelo, seguindo o lado que o cabelo vai, que é onde você vai ter um caimento melhor de franja, ok? É muito comum na Europa, não aqui, aquelas franjinhas mais curtinhas, aquelas franjinhas de início de testa, que tu consegue ainda visualizar a testa. É uma moda que na Europa pega muito, até porque lá você tem cabelos mais ralos, né? E tu tem uma questão também de tendência. Aqui no Brasil, essas franjas não são tão usuais, mas se você optar por elas, lembre, ela sempre vai te dar uma linha muito chapada e vai te deixar com o rosto mais largo. Então, pessoas com o rosto largo têm que ter um certo cuidado se optar por essas franjas. franja reta na altura da sobrancelha. Franjas retas na altura da sobrancelha também vão causar esse efeito de alargar o rosto, certo? Principalmente se ela for uma franja com mais peso, sem aquela famosa desfiadinha de ponta. Então, essas franjas, para rostos quadrados e rostos redondos, que já são rostos mais largos, não são os mais indicados. Essas franjas, normalmente, vão te deixar com uma linha muito definida na parte da sobrancelha e isso vai fazer com que a sensação lateral do teu rosto amplie. Então, essas franjas são muito mais indicadas para quem tem o rosto muito comprido, os rostos mais ovalados, os rostos mais alongados. Então, se você tem um rosto mais alongado, tem um rosto mais ovalado, é interessante, sim, essa franja, certo? Se você tem, então, um rosto quadrado, um rosto mais largo, as franjinhas laterais podem ser mais curtas, podem ser na altura da sobrancelha, como a gente está vendo nas imagens, mas franjas laterais são as que vão mais te valorizar, vão fazer com que o teu rosto tenha aquele efeito despojado da franja, certo? Ao mesmo tempo que você vai ter um caimento que harmonize com o teu tipo de formato. Rostos triangulares. Rostos triangulares, eles têm como característica o queixo mais acentuado e, principalmente, essa parte da cabeça mais larga, certo? Para essa, também não são indicadas as franjas retas, porque falta harmonia, dá muito peso em cima e pouco peso embaixo. Então, se você for fazer uma franja reta, ela não pode ser muito larga, faça ela menor, mais centralizada e, principalmente, tem que ser uma franja com leveza, tem que ser uma franja já com certa texturização, com um desfiado de pontas que vão fazer isso. Mas eu sempre acho, e agora vou mostrar algumas imagens para vocês, que os rostos triangulares combinam mais com as franjas laterais, ok? Acho que são as franjas que melhor harmonizam com isso. Mas daí eu vou te dizer, mas é aquela franja pesada que a gente vê na TV, nos filmes, com as atrizes de Hollywood? Vou mostrar algumas para vocês. Então, essas não cabem rosto nenhum, cabe rosto oval, mas não muito comprido, certo? Ele encaixa melhor. Os mais compridos eu gosto também daquele desfiado, acho que vai dar uma harmonização melhor, certo? A franja, ela é muito, muito utilizada entre artistas, entre famosos, para mudar o visual, porque você realmente consegue, com poucos detalhes, fazer uma mudança de visual. Então, é importante também você pensar se a franja não fica melhor encaixada no seu rosto, encaixada, perdão, no seu corte. Então, às vezes, pensar o corte antes de pensar a franja também favorece o processo de harmonização do seu rosto, certo? Então, se você deseja fazer uma franja, antes de mais nada, verifique o formato do seu rosto. Se você tiver rostos mais largos, franjas mais suaves. Se você tem um rosto mais fino, aí você pode abusar um pouquinho nas franjas um pouco mais pesadas, porque essas franjas vão encaixar melhor. E o outro conselho que eu dou, franja não é uma coisa simples. Quando a gente vai nos tutoriais, você vê muito truquezinho de como cortar franja, enrola franja, dá uma tesourada, puxa para cima, dá uma tesourada. Franja, ela determina, tem formato, ou seja, a gente pode pegar ela de uma forma redonda, triangular, quadrada, e isso dará um caimento diferente. Franja, ela pode ser mais pesada, com textura mais de ponta, pode ser mais suavizada, com textura mais alta. Então, a franja, apesar de parecer muito simples, é algo que exige conhecimento. Então, eu não aconselho você a fazer franjas em casa. Dificilmente a pessoa dá sorte de fazer algo que realmente harmonize e fique bonito para o seu rosto. Ok? Então, a dica de hoje do giro da beleza é essa. Franjas, uma forma de você mudar o visual sem precisar cortar o cabelo. Você vai... Aquelas pessoas que hoje estão insatisfeitas, que queriam um visual diferente e acham que o cabelo... Mas não querem mexer no comprimento do cabelo, estão satisfeitos com o cabelo. A dica que eu dou é essa. Experimente fazer um visual utilizando uma nova franja. Legal? Gente, as redes sociais estão bombando e isso está me deixando muito, muito feliz. E conforme eu anunciei, algumas semanas atrás, em outros programas, certo? Nós alcançamos a meta de seguidores e eu vou fazer o nosso primeiro brinde. Então, aquelas pessoas que me seguem no Instagram, eu quero que você escreva giro da beleza nas mensagens. Todas que fizerem isso vão estar concorrendo. E se você ainda não faz parte das minhas redes sociais, olha aqui, ó. Instagram, Marcelo Fischer Garcia, ou na minha página, Marcelo Garcia Giro da Beleza. Vai lá, curte, segue e já coloca o nomezinho na mensagem lá, giro da beleza. E você já vai estar concorrendo e nas próximas semanas eu vou mostrar os ganhadores por aqui. Hoje, ficamos com essa dica e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho